Olá amigos, eu tava buscando uma desculpa pra fazer um vídeo novo sobre Drill E também eu já tava querendo fazer um falando de Jersey Club E a situação perfeita apareceu Ice Spice tem usado muitos beats que misturam os dois gêneros O que pode parecer um pouco estranho, talvez, pra um ouvido não treinado Mas esses dois gêneros tem muitas similaridades Principalmente no ritmo e no andamento no geral, né? Você vai perceber na parte da bateria Nas músicas... Nas músicas dela é normal você encontrar samples, principalmente vocais De outras músicas, né? Principalmente no começo dos anos 2000 E é bem normal também, tem aquela vibe kawaii, cuti-cuti Porém, ainda meio sombria Então, como vocês já sabem, eu sou o cara mais patriota que existe Talvez não o mais patriota, né? Mas eu amo muito esse nosso país de, meu Deus, esse país hospitaleiro, certo? Que música, então, aqui do Brasil eu poderia escolher pra samplear Pra fazer um beat pra Ice Spice Ice Eu Te Pego Se você se parece com isso, por favor, minha DM do Instagram tá aberta Pode me chamar lá, beleza? Tamo junto Pois é, então, aqui no começo eu deixei o vocal normal, só que agudo E na parte que o beat entra, eu picotei a sanfona Pra criar uma nova melodia com a sample original E eu criei uma nova harmonia com esse instrumento aqui Pra ficar um pouco mais fofinho Porém, ainda muito dark Então, vamos para a bateria A bateria do drill é o padrão que vocês talvez já conhecem E é o hi-hat nesse ritmo aqui Ou então, uma variação disso, né? Que foi o que eu fiz O snare no pulso 3 e 8 E nesse caso, eu usei dois snares variando entre si O grave no drill, ele é bem mais ativo do que o no Jersey Club E até mesmo que a maioria dos traps no geral Mas também não precisa exagerar, tá? Pelo amor de Deus A bateria do Jersey Club, o principal elemento vai ser o kick Nesse ritmo aqui que é o padrão do Jersey Club Que mistura um pouco o for on the floor com esse ritmo mais quebrado Que é bem parecido com o ritmo do drill Que você pode deixar ele se repetindo infinitamente Ou fazer também alguma variação quando você quiser Eu também usei o snare e o estralo de dedo com marcação secundária Mas tem muitos efeitos sonoros que o pessoal usa nesse gênero Tipo a caminha rangendo, tá ligado? Quem já teve uma aula de mais de uma hora Aula semanal 48 da minha escola de produção musical Somente sobre Jersey Club Se você não conhece a minha escola de produção musical ainda Com mais de 150 horas de conteúdo Treinadores reconhecidos pela Image Line da Feliz Studio Meu Deus, link na descrição No Jersey Club tem muita coisa de picotar sample Picotar a parte harmônica, melódica Então nós estamos aqui pra fazer o picotamento Quando eu vou cortar Eu tenho que fazer que somente essa lâmina aqui Que eu fiz usando o Groose Beat Então é assim que você faz um beat no estilo Ice Spice E eu sei que eu já falei antes sobre postar mais vídeos aqui no meu canal Mas por algum motivo eu fiquei, sei lá, os últimos 6 meses a 1 ano Muito ativo lá no Instagram E não é no Instagram do Feed Mas no Stories do Instagram E foi recentemente que bateu na minha cabeça Mano, o que eu tô fazendo aqui no Stories do Instagram Sendo que some depois de 24 horas o que eu crio aqui Pois é, essa é a cabeça de um músico, produtor e criador de conteúdo Traduzindo, não funciona a cabeça dessa pessoa Pois é amigos, então deixa aí o que você achou desse vídeo O que você achou do beat Qualquer sugestão que você tenha de algum estilo de beat aí E tamo junto, o beat vai tocar agora no final Se você quiser conhecer mais e virar aluno da minha escola Música do Futuro A melhor escola de produção musical do Brasil Sim O link tá na descrição Tamo junto e até o próximo vídeo Beijinhos, amigos Tchau 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 Tchau